Os dirigentes verde e brancos preparam-se para tentar novo ataque a bolinho avançado do Braga, que continua a figurar na lista de reforços com prioridade em Alvalade. Embora tenha estado muito perto de assinar no último defeso, a proposta apresentada pela administração leonina na altura, a rondar os 10 milhões de euros, acabou por não ser suficiente para convencer os responsáveis minhotos. Contudo, o cenário agora parece mudar em janeiro, isto com o Sporting determinado a fazer esse esforço para garantir Paulinho para a frente de ataque. Esforço extra que pode passar por tentar convencer o Braga a abdicar do jogador, aplicando nova estratégia, semelhante à que permitiu ter pote, garantia de porcentagem numa futura venda. Outra hipótese poderá passar pela Liga dos Campeões. Mesmo não podendo garantir em janeiro, que vai estar na próxima edição da prova, o Sporting pode jogar com essa eventualidade, comprometendo-se a pagar mais ao Braga em caso de qualificação. O Sporting mantém o interesse na contratação de Paulinho, mas os bracarenses não vão facilitar e pretendem o valor da cláusula de rescisão, 30 milhões de euros. No entanto, as negociações não se afiguram nada fáceis, não foram no verão, quando o negócio abortou e agora será ainda mais difícil, pois o jogador renovou com os bracarenses e reforçou a cláusula de rescisão para os tais 30 milhões de euros. Contudo, o negócio pode conter outros jogadores. Segundo o Correio da Manhã Porô, os bracarenses só admitem, como aconteceu no verão, a aceitar uma parte em dinheiro e um jogador. Assim, para já o negócio poderá ser feito por 20 milhões de euros e o passo do avançado Sportar, que seria avaliado em 10 milhões. Contudo, os bracarenses entendem que o Sporting é um concorrente direto e, por isso, não estão dispostos a ceder uma das suas joias, comprometendo a sua própria competitividade e resultados desportivos. Além da eventual saída de Borja e da esperada chegada de Mateus Reis, como acabámos de ver, o Sporting deverá ter um mercado de janeiro muito movimentado, pois existem vários dossiers pendentes. O prioritário é mesmo a contratação de um avançado e a estrutura de futebol liderada por Frederico Varandas e o Viana está disposto a fazer um esforço por Paulinho, do Sporting de Braga, que é o alvo preferido de Rubén Amorim. O que é noticiado na Macedónia, Stefan Ristovski pode estar na agenda do Sporting Clube Braga. O lateral-direito de 28 anos, nascido na antiga região da Jugoslávia, está apagado das escolhas de Rubén Amorim e foi mesmo despromovida à equipa B. E esta reabertura do mercado é apontada como ideal para que encontre a alegria noutra paragem depois de ter chocado com o treinador dos Leões ainda na última temporada. Os menhotes estão muito empenhados na aquisição de um lateral-esquerdo para que possa lutar com sequeira pelo lugar e ser também opção válida para outras funções. A verdade é que o Sporting quer Paulinho e aqui poderá haver algum ponto de entendimento para uma futura transferência. Quanto a notícias bracarenses, sabemos que António Salvador quer jogadores no negócio Paulinho caso este se confirme, além dos variados milhões de euros. Isto até porque agora de Inglaterra surgem notícias de que os minhotos tentaram também encontrar soluções para o avançado Paulinho na Premier League. Alga que os Leões estarão atentos e na expectativa. A verdade é que o clube de Alvalade pode estar a utilizar esta questão de Yuri Medeiros como forma de pressionar António Salvador para que aceite negociar Paulinho para o Sporting, tendo mesmo já existido um contacto entre as partes sob este contexto. Nas negociações entre o Nuremberg e o Braga, o direito de preferência dos Leões nunca foi mencionado. O conhecimento público que Rubén Amorim gostava de ter um ponta e que de facto acrescentasse valor à equipa. Paulinho do Braga era o desejado pelo técnico que acabou o jogo com o Marítimo com o Coates na frente. Mas o bracarens é caro para os bolsos dos Leões que só estarão dispostos a contratar pela certa e por um bom preço. Atualizações no caso de Paulinho. Os Leões estavam na disposição de colocar em cima da mesa 8 milhões de euros pela totalidade do passe, colocando igualmente na equação a cedência a título definitivo de dois jogadores, Ristovski e Rodrigo Fernandes. A estratégia dos Leões não convence o Braga, que rejeita por completo ter os jogadores envolvidos no negócio. O Sporting terá retirado os jogadores da equação oferecendo 12 milhões de euros pelo Internacional Português. Os minutos voltaram a rejeitar por completo os números oferecidos e os Leões avisaram que não querem subir mais a parada. Os guerreiros indicaram que não querem vender ao Sporting o jogador até dia 31 de janeiro. Ou seja, um possível negócio só aconteceria na próxima temporada. Comecemos com o Sporting que continua a negociar Paulinho com o Braga, o grande objetivo de Rubén Amorim para reforçar o plantel na atual janela de mercado. Um desejo antigo do treinador leonino que o Sporting procura concretizar desde o verão. O avançado de 28 anos, cujo contrato com os bracarenses, renovado em outubro com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, termina em 2025, o que justifica a proposta que pode chegar aos 15 milhões de euros, segundo avança o jornal A Bola. Os 15 milhões de euros são então o teto que a Sade Leonina dificilmente ultrapassará após primeira abordagem, já este mês que previa o pagamento de 8 milhões, os passos de Ristovski e Rodrigo Fernandes e os Leões ainda abdicavam do direito de preferência sobre Yuri Medeiros. Mas António Salvador, presidente do Braga, recusou liminarmente. Com o fecho do período de transferências de inverno marcado para segunda-feira, o Sporting trabalha também num plano B caso Paulinho falhe, porque a ideia é terminar a temporada com mais um ponta-de-lança para juntar a Tiago Tomás, Jovan e András Sporar. Segundo avança ao Jornal Record, no dia de ontem as negociações entre o Sporting e o Braga continuam, mas o negócio de Paulinho está preso por 2 milhões e meio de euros. Vamos a factos. Então, os minhotos querem 15 milhões de euros, mas o Sporting não sobe a parada dos 12 e meio referentes aos 70% do passe do avançado de 28 anos Paulinho, num ponto parece porém haver total acordo. A cedência de Cristian Borja, o colombiano será mesmo incluído no negócio e não coloca qualquer entrave à ida para Braga, pelo contrário, vê com bons olhos, pois considera a mudança positiva no plano esportivo, visto que terá mais oportunidades para somar mais minutos no Minho. Paulinho é então a primeira opção do Sporting para reforçar o ataque. Aliás, há muito desejado pelo treinador Ruben Amorim e o próprio interesse do jogador é arrumar a alvalade, o que porá ser muito decisivo. E vamos começar com o Sporting que investiu 16 milhões de euros em Paulinho, conseguindo assim resgatar o goleador guerreiro e a prioridade número um de Ruben Amorim, trazendo-o assim para alvalade. A troca disse teve de ceder definitivamente Cristian Borja, que chegou ao Minho a título definitivo por 3 milhões de euros e de emprestar andrás-se por ar até ao final da temporada também com a opção de compra envolvida no negócio que ronda os 7 milhões e meio de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.